Uma das grandes polêmicas do futebol ocorre quando os juízes não sabem ao certo se a bola entrou ou não no gol. Na convenção SoccerX, que reúne empresários e autoridades esportivas no Rio de Janeiro, foi apresentada uma nova tecnologia que promete por fim a esse tipo de discussão. A bola tem um chip que cria campos magnéticos na pequena área. Se passar a linha, o sistema informa imediatamente no cronômetro do juiz se foi gol. O mascote da Copo, o Tatu Bola, testou e aprovou. O sistema GolRef é único porque é preciso. É uma tecnologia simples. Antenas instaladas no gol reconhecem quando a bola cruza a linha. O GolRef é de tecnologia alemã, enquanto o Hawkeye, que utiliza câmeras, é britânico. A FIFA anunciou nesta terça-feira que firmou acordos com as empresas para testar as duas tecnologias no Mundial de Clubes. A competição será disputada entre os dias 6 e 16 de dezembro.